Pode ser da frente, Caetana. Olá, olá, olá. Temos notícias de comunicação do movimento das Forças Armadas em 25 de Abril de 1974. Eu sei que este dia foi muito importante. Não são notícias de última hora. São notícias bem antigas, Caetana. Mas continuando. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais devem conservarem-se com calma a máximo. Esperamos, sinceramente, que a gravidade da hora que vivemos não seja, tristemente, assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas do sentido de serem evitados após que é conforto com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja, sinceramente, desnecessária.